É de cima da laje Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga e quando o grave vai batendo Hidratante Angel pra ficar cheirosa Props transparente pra deixar o biquinho à amostra Ela joga a bunda, joga 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 Olha o som na baturinha Olha o grave, olha o grave, olha o grave Swing up! Né que vem? É de cima da laje É da virada praia Piscininha não importa Parece que de marraquinha ela fica mais gostosa Parece que de marraquinha elas ficam mais gostosas Joga a bunda, joga 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 Joga a bunda 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 J Vai descer, vai descer E quando o grano vai bater Vai descer, vai descer